Oi gente, agora é 15 para as duas da tarde, hoje dia 23 de junho do ano 2020 estamos num momento difícil de quarentena por causa da coronavírus e estamos aqui, aí eu fiz hoje uma bisteca de porco com arroz, feijão, salada de rucra com tomate e azeitona e vamos deliciar essa coisa gostosa prato simples, super delicioso e saboroso, com desejo agora eu vou comer, tá? até mais e beijinho, beijinho sayonara, tchau, tchau tchau